Oi, meu nome é Fórmula Comin e eu adquiri o curso do Professor Lacroix em julho. Eu fui da primeira turma da Disney e foi uma das melhores coisas que eu fiz para o meu traço, porque antes eu tinha o traço totalmente travado, eu não sabia nada sobre técnico, eu não sabia nada sobre gestual, eu não sabia nada sobre desenho em geral. E com o curso do Professor eu aprendi muita coisa e aprendi também a colorir meus desenhos, usar aquarela, usar lápis de cor, hoje também estou me aventurando no marcador. E também aprendi a criar personagens, coisas que eu não fazia, eu não tinha essa questão de criação, eu mais copiava desenhos, copiava imagens e hoje eu tenho muito mais um traço autoral e buscando a criação, a ilustração e hoje eu vejo que pode ser um ramo que eu posso seguir como uma profissão. Antes eu nunca fui incentivada a isso, eu sempre pensava que isso não ia me trazer um futuro. E eu agradeço muito ao professor, porque sem a ajuda dele, a ajuda dos navegadores, a ajuda inclusive dos alunos, eu não chegaria ao nível que eu estou hoje, mas com pouco tempo eu já vi a evolução dos meus desenhos, de tudo, da minha técnica. Então eu agradeço muito, foi uma das melhores coisas que eu fiz na questão dos meus desenhos. Gostaria de agradecer aos navegadores, aos alunos, ao professor Lapa e é isso gente, muito obrigada.